E a quarta dica é ter uma mentora. Gente, por isso que eu falo, eu falo, eu tô com vários médicos que estão começando a mentoria comigo. Os médicos, eles sabem atender, atender sem seguir um método. O médico já atende sem seguir método. E aí, ele não tem segurança para prescrever fitoterápico. Ele sabe prescrever. Ele sabe e aí ele fica engessado. Porque ele não pode prescrever um ansiolítico, porque ele não é psiquiatra. Ele não pode prescrever um serogênico, porque ele não é gastro. Senão, ele vai ser processado pelo conselho. Gente, isso não existe. Quando eu atendo, aplicando o método fitoclin, eu vou atender o paciente olhando para ele por inteiro. E aí, eu vou prescrever o fitoterápico. Por que o fitoterápico não existe especialidade só para uma coisa? Porque um fitoterápico, ele tem muitos, múltiplos alvos. Ele tem múltiplos alvos. Como que eu vou proibir um profissional de prescrever um anti-inflamatório que tem ação anticerogênica? Ninguém vai impedir. É a mesma coisa de impedir alguém de prescrever chá. Alguém de prescrever chá.